Fala aí turma! Beleza? Dei uma surpresa para vocês guardada Eu fiz uma coletânea dos melhores momentos Dos melhores peixes Então hoje o programa Pura Pesca vai ser apenas com peixe 80 up Peixes lindos, muita emoção, muita pancadaria E é isso que eu vou mostrar no dia de hoje para vocês Melhores momentos dos episódios que eu fiz no Rio Preto Uma série de episódios sensacionais que eu nunca vou esquecer Acompanha, anual programa Pura Pesca Melhores momentos do Rio Preto Vamos lá! Melhores momentos do Rio Preto Melhores momentos do Rio Preto Pesca 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 esse é grande olha aqui a minha mão meu dedo aqui está longe esse é o famoso peixe do rabo grosso meu amigo coisa linda demais olha o tamanho desse peixe eita que coisa linda rio preto operação superassu coisa linda demais olha aí esse é grande esse é grande e na hélice tem seu valor deixar ele oxigenando aqui agora vamos medir o cara medir ele fazer uma foto legal e soltar que esse peixe aqui você não pode matar não esse peixe aqui é a genética do local se você mata ele você mata toda a genética do local vamos lá mostrar o lindo trocunaré aqui pegou na cabeceira do preto subimos para acampar olha isso olha que peixe lindo que troféu que troféu agradecer o paulão subiu com a gente aqui agradecer o ranieri agradecer você que está em casa Marcelo Piniel Alex Geraldo os amigos do superassu que fizeram o possível para a gente estar aqui gravando esse programa para vocês só quero te convidar para continuar acompanhando o programa Pura Pesca o programa mostra peixe grande vai lá bonitão vai lá grandão vai para casa que maravilha sim e aí O que é isso? Olha o rebojo aí Rebojo Pegou Nossa senhora, estamos ganhando esse peixe Tira pra fora Tira pra fora Ele pegou a isca sem trabalhar Nossa senhora Grande, meu amigo Grande, meu amigo Grande Ele pegou a isca morta Vem, Rani Vem, Rani Ele pegou a isca morta, meus amigos Olha o tamanho desse peixe Meu irmão Que cavalo Que cavalo, Paulão Que cavalo, Paulão Pega esse jumento Tu é louco, papai Que coisa linda Pegou a isca parada A isca não estava trabalhando Eu recolhi e ele engoliu Olha o tamanho disso, Paulão Você tá louco Você tá louco Esse é o Rio Preto Esse é o programa Pura Pesca Programa que vai atrás De peixe grande Pra você, meu amigo Olha isso É difícil até de pegar ele Aqui, ó Grande, viu, Rani Olha isso É grande Deixa eu tirar logo essa isca aqui Olha onde é que ficou a isca Olha aí, moçada Nele, ó Vê quanto pesou esse peixe aqui 22 libras Aí, meus amigos Vou mostrar o peixe aqui E vou descer Pra mostrar ele Na régua pra vocês Primeiro, deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha o tamanho disso aqui, ó Olha o tamanho disso Olha a mão aqui, ó Aonde fica aqui Não fecha Tá longe de fechar Esse peixe é largo É largo Vamos medir ele Pra mostrar pra vocês Paulão, bota a régua aqui na pro Pra gente medir aí pros amigos A galera pede durante o programa A galera pede durante o programa da Edu Mede os peixes aí A gente vai medir agora pra vocês Lembrando que o Paulão já molhou a régua É muito importante que você molhe a régua antes de medir Eu vou chutar oito e cinco Paulão Oito e cinco e meio Não, não existe meio Oito e quatro Eu vou chutar Oito e meio É, oito e seis Pra ficar um negócio, né? Pra ficar certinho Ninguém acertou É que ele é muito grosso, ó Olha lá o tamanho do peixe Ele é muito largo, ó Oitenta bem medido Quase oito e um É que ele é muito largo, ó Olha a largura dele Aquele é de mais largo Coisa linda, hein? Olha aí Troféuzão, hein? Soltar ele pra cá Ele é aqui pra beirinha Olha lá, grandão Lá pra beirinha Isso Fica aí na beirinha Bom demais, hein? Ó, moçada Rio Preto Vale a pena você visitar Se você nunca subiu aqui O Rio Preto Venha É lugar de peixe grande E vamos atrás de marcha É chão É chão Tira pro meio É chão É oitentão Tira pra cá Tira pra cá, assim, ó Se ele correr pra ali Ele vai pro pau Ê, bitelo Deixa ele pular, não Vai pular, não Vai pular, não Culpinho do peixe, ó Tamanho do cupinho desse peixe Olha o tamanho do cupinho desse peixe, meu amigo Ainda não sei Tá gringo Cavalo Outro cavalo Tá nem vendo que ele tá pego Ê, bitelo Animalzão Na hélice Olha aqui, ó Evox Black Vara Evox Linha Blue Especial da YGK 62 libras E olha lá O bitelo Gigantão Ele veio assim A gente não sabia Se ele tava Relaxado Se ele já tinha cansado Quando ele entrou no Passaguaque Ele Deu a lambada Calma, calma, calma Calma que eu já vou soltar você Já vou soltar você, meu amigo Aí, meus amigos Olha aqui Olha o tamanho disso aqui, ó Olha o tamanho aqui, ó Olha o tamanho Que gigante Não afunda não Tá muito brabo ainda Vai Pegar ele aqui Agora Aí, ó Olha aí Olha o tamanho Olha o tamanho do animalzão Ê, Paulão Mais um bitelo Mais um grandão Lindo peixe Lindo peixe E ágios Abelha Não saiu da minha cabeça Faz parte, né Aí, ó Passei a nele aí, Rani Lindaço Eu tô com o naré Lindaço Bora medir o cara Pega o esticadinho Deixa eu esticar Mais um pouquinho Olha aqui Aí 82 82 82, meus amigos Animalzão Olha aí Animalzão Animalzão do Rio Preto Bom demais Vira um pouquinho Eu vou pra ali, Paulão Vamos soltar o cara aqui, ó Soltar o cara Despedindo do peixão Soltar pra esse lado aqui, Rani Qual lado eu solto aqui? Pode soltar aqui, Paulão? Hã? Pode? O Paulão tá dizendo que tá tranquilo Então vai lá, grandão Vai lá, grandão Mais um peixace Que programa de pesca, hein? Programa de pesca sensacional Eu posso dizer pra vocês Que acredito que foi O melhor dia de pesca meu até hoje E encontrar a Amazônia desse jeito É bom demais Sai daí, mosquito Vamos atrás de mar Não tem jeito Vamos lá Fala, turma Vamos falar do material que a gente trouxe na pescaria de hoje Três conjuntos montados, tá? Primeira vara Que eu tô usando aqui É a vara Evox Da Sainte Assinada por Eduardo Monteiro 10,25 libras Seis pés Vara muito forte A gente tava comentando no barco Que essa vara realmente Impressionou aqui na pescaria da Amazônia Tirando peixe Indo pro mato Peixe grande de 80 Ela virando a cara de peixe Aprovadíssimo Carretilha que eu tô usando com ela aqui A carretilha Evox Carbon 12 rolamentos Velocidade de recolhimento 8 para 1 Carretilha e vara Assinada por Eduardo Monteiro A linha é essa aqui É a Blue Especial da YGK X-Braid Porém, a caixa aqui é de 78 libras Só que eu tô usando 62 Essa aqui é uma caixinha que tá novinha Dentro da minha bolsa Ela tem essa coloração aqui Uma coloração colorida É uma linha extremamente forte O que essa linha tirou de peixe Essa semana é impressionante O Líder Que eu uso em muitas pescarias Gosto demais É o Frontier Que eu tô usando aqui 60 libras Linha 62 Líder 60 A isca que eu tô usando nesse conjunto aqui É essa aqui King Spinner da Yara Com Slow Shed 15 Da Monster 3X É a isca que eu tô usando nesse conjunto E que tirou muito peixe A gente tá fazendo aqui Eu arremesso uma hélice Não pega num ponto Que eu acho muito bonito Meto GIG Meto Spinner Meto Shed Uma pescaria bem Com calma Aqui no Rio Preto Rio Preto é um rio que você precisa pescar com calma Segundo conjunto Vara Tucuna Pro Da Sainte Essa Tucuna Pro aqui 5.9 25 libras Muito forte Mesma carretilha Mesma linha Mesmo líder Só vai mudar aqui Turma Turma Essa carretilha aqui É uma carretilha Com média de 500 reais De venda final Pesquei uma semana na Amazônia Tirando o troféu Então De custo-benefício Eu digo pra vocês Que dificilmente Vocês vão encontrar outra carretilha Então Pode comprar Pode vir pra Amazônia Pode colocar no tranco Que vocês não vão se arrepender Sete rolamentos inox Velocidade de recolhimento Oito pra um Oito pra um Pra mim é fantástico Pra isca de hélice Mesma linha Blue Special Mesmo líder Vai mudar aqui na frente A isca que eu tô usando Nesse momento É essa aqui Devassa das iscas e ara Usei outras devassas Usei devassa osso Que tá até aposentada Né, Paulão? Joga aí Gosta aí pro Rani Essa aqui a gente até aposentou Que pegou tanto peixe Essa aqui vai pra um quadro Devassinha osso Que devassinha aqui A arari Que eu gosto demais Então esses foram os três conjuntos Que a gente usou Fala 25 libras, né? Pra Amazônia eu acho que 25 libras É um tamanho ideal Vamos lá Pra fazer o nó de líder aqui Máquina de nó Da YGK Você faz o nó SF Em menos de três minutos O nó SF Fica perfeito Com acabamento apertado Com excelente Acessório Que você tem que ter na tralha Alicate da Ubatros Bico longo Esse alicate aqui Eu uso de macho E esse aqui Eu vou falar pra vocês Tá comigo Acredito que há três anos E tá novo Tá? Tá arranhado Mas tá perfeito Tá Aguenta o tranco Tá? Então você pode Comprar esse aqui Da Ubatros Que realmente é muito bom Por que eu gosto De alicate de bico longo Você fica com a mão longe Da isca Quando você vai manipular Um peixe com alicate Bico curto Se o peixe chacoalhar Às vezes a isca Vai na tua mão E às vezes é um peixe pequeno Que nem percebe Que vai e ferra A tua mão mesmo A proteção solar Aqui eu tô usando Esse protetor Que é o Duo É o Solar Gold Duo Que é protetor irrepelente Ele tem bioactive Então além dele ter A proteção solar Ele te protege Contra os insetos E aí fica dois em um Né? Esse aqui é Ó Tomada Então muito bom Esse protetor Tô usando na minha pescaria Frator de proteção 60 Legal O boné que eu uso Aqui na pescaria É o boné da Clotter Da Ritos Bonés Esse aqui eu coloquei Até um acessório De GoPro aqui em cima Essa aqui é a empresa Que faz os bonés Do Pura Pesca Há muito tempo Então se você tem Uma operação de pesca Um hotel Pousada Frota Chama o pessoal Da Ritos Bonés Que eles vão fazer Um material excelente Pra você Ó Tô usando aqui O colete Da Jogar Wave Toda a operação De pesca Que eu uso Em todos os barcos Esse aqui Tá? É o Wave Da Jogar Colete bem legal Aqui pra gente Utilizar Pra bebida gelada Durante o dia Tô usando o copo Da Life Car Esse copo aqui Tem uma tampa Bem bacana Ó Você pode Encher ele de água Fechar E ele não vaza Pelo incrível que pareça Eu já coloquei Esse copo Cheio de água Dentro da bolsa E as vezes Ele cai E não vazou Então É um copo Realmente Muito bom Esse aqui Da Life Car Importante Pra Amazônia Capa de chuva Essa aqui É da Sea Fisher Tá? Uma capa de chuva Que tem um diferencial Que por dentro Ela tem as costuras Todas vulcanizadas Então Não deixa Passar água Na costura Que as vezes É o grande problema Das capas de chuva A capa de chuva Vaza muito Principalmente Na costura Essa aqui Não tem esse problema Óculos Que eu estou usando Dark Vision Das Iscas Yara Polarizado E também Com proteção UV Tá? Óculos Muito legal Aqui Pra não perder O óculos Estou usando Esse salva óculos Da Blackbird Olha aqui Ele não deixa O óculos Afundar Tem uma excelente Flutuabilidade Óculos Caiu da água Você não vai Perder Além do mais Ele é anatômico Encaixa aqui No teu pescoço Então Não vai doer Não vai te incomodar Durante o dia Encaixa bem legal E é fácil de colocar Qualquer óculos Você vem aqui E só faz colocar Muito simples Tá? Esse aqui é o Salva óculos Da Blackbird Fishing Muito bom Esse salva óculos Motor que a gente Está usando No dia de hoje Mercury Sem HP Pensa no motor Forte É um motor Que eu tenho Na minha embarcação Também no litoral Que eu pesco com ela Esse Mercury Quatro Tempo Um motor realmente Muito confiável Que eu gosto De mais de utilizar O barco Que a gente está usando É um barco De seis metros Plataformado Um tracker E se você está Atrás de uma embarcação Ainda não decidiu A sua embarcação Entre em contato Com os amigos Da Classificado Best Boat Brasil Eles te ajudam A escolher a tua embarcação Te dão consultoria Na hora da compra E podem até te ajudar Entregando a tua embarcação Você paga uma taxa Ou às vezes Na negociação Ele entrega a embarcação Para você Entre em contato Lá com o Cancela Ele vai te dar Uma consultoria Muito legal Vestuário Que eu estou usando aqui Mar Negro Essa Mar Negro Aqui É da série Desbravando A Amazônia Uma série nova Da Mar Negro Essa aqui Ela tem O gorro Então você coloca O boné Mas o gorro Fica totalmente Protegido Você coloca O boné aqui O gorro Aqui em cima Fica protegido O dia inteiro Contra o sol Na lateral Muito legal Essa camisa E ela ainda tem Aqui A luvinha Você coloca aqui E aí diminui Os raios solares Na mão Isso aqui é da Mar Negro A calça também Da Mar Negro Turma Então esse foi O nosso equipamento Que a gente trouxe Na pescaria Próxima pescaria A gente abre A tralha pra vocês Tchau 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 pegou eixão eixão é indo pro pau nossa é muito grande esse tira pra cá saiu 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 Paulão saiu oitentão grande meu amigo ei tucuna lindo tucunaré lindo tucunaré tucunhão pega o passaguá Paulão pega o passaguá o bitelo Paulão o bitelo ei animalzão oitentão Paulão oitentão rapaz ei quanta boa ei rio preto lugar de peixe grande meu amigo lugar de peixe grande bora ali e olha olha aqui evox evox viu o que esse peixe fez tomando linha pro pau eu virei só por causa da vara evox tu é doido meu irmão e a vara boa bicho vara boa coisa maravilhosa deixa eu pegar esse peixe aqui ah tucunão vem cá lindão ei Paulão oitentão paulão olha o tamanho do peixe olha o tamanho olha só olha só o tamanho do troféu olha só que bitelo que bitelo ei rio preto rio preto aqui tem peixe grande aqui tem bom de marcha beijo beijo do papai oh maravilha olha o spinner aqui king spinner da Yara tirou o peixe lá de dentro do fundo e está aqui o troféu oh um peixe um peixe beijo do pai peixe bom demais aí turma viemos aqui na beirinha para se despedir desse lindo tucunaré açu 80 centímetros cavado na régua olha lá que coisa linda olha só que peixe lindo olha só que peixe lindo olha só que troféu que troféu de peixe ei peixão beijo do papai vai lá vai lá vai lá para cá vai para ali para a beirinha vai lá para a beirinha vai vai para a beirinha é meus amigos rio preto lugar de peixe grande eu fiquei impressionado com a semana de peixe que a gente teve aqui que a gente teve pegou o bichão pegou o bichão ele rebojou duas vezes na hélice ele está indo para o pau é para fora foi para o pau saiu peixe grande o spinner meus amigos ele rebojou na hélice duas vezes não aguentou o spinner mais um animal do rio preto foi para a galhada foi para o pau linha boa tirou o peixe lá de dentro da galhada e aí paulão oitentou oitentou traz o animalzão no spinner vocês viram né trabalhei a isca a hélice ele bateu depois na hélice de novo ele rebojou por isso que o pescador ele precisa ter outras iscas na caixa de pesca dele que as vezes o peixe não vai comer a isca que você quer e aí você vai com técnica arremessa outra arremessa outra quando eu arremessei o king spinner ele pegou com vontade vou mostrar o bichão para vocês aí vocês querem ver o bichão olha lá olha lá o animalzão aí eeeh peixe 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 no spinner vira o barco paulão por favor a proa para cá para o sol acho que eu pego ele aqui ae bichão mais um cabeçudão meu amigo mais um cabeçudão olha só tamanho desse peixe eeeh honey peixe peixe ai meu amigo peixe quadrado quadrado vou mostrar o bichão aqui para vocês encaixa a mão aqui mais um peixe e a gente não fecha a mão olha aí quando não fecha a mão meu amigo pode ter certeza que é clapa peixe peixe aço foi tentou novamente olha aí eeeh bitelo esse peixe é lindo hein meu amigo peixe lindo rio preto lugar de peixe grande eu confesso que eu estou tendo o melhor pescareiro de tucunaré que eu já tive na minha vida eeeh coisa linda obrigado papai de céu obrigado aí turma meu malzão aqui mediu 8'4 olha lá o tamanho eeeh peixe que coisa linda hein é bom demais quando a gente acerta é uma semana de pesca dessa dessa aqui na Amazônia viu não é fácil mas quando a gente acerta é bom demais olha aqui a minha mão aqui ó tá longe de fechar tamanho desse peixe olha só que coisa linda de tucunaré vai lá vai lá muito obrigado pela sua participação no programa Pura Pesca programa que mostra peixe grande valeu aqui também Paulo Pura 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 Peixão Paulão eeeh Tucuna ah bitelo eeeh bitelo eeeh grandão Evox Black, meu amigo Evox Black Vara Evox Olha o tamanho Ebitelo Olha só o grandão Olha só o grandão Vou falar para vocês Essa linha aqui, meus amigos Luz peça da YGK Pensa numa linha top, viu? Tá brabo, Paulão Tá brabo, Paulão Ê, bichão Na devassa Na devassa Tá brabo, hein? Olha o tanto que briga esse peixe Olha o tanto que briga esse peixe Ê, bitelo Ê, gigantão Gigantão E o Rani viu de longe Será que não é uma filhoteira ali? Joguei em cima pela dúvida Tá aí O bitelo Mostra lá, Rani, para a galera Ê, grandão Lindaço, hein? E aí, Paulão? Oito tentou? Com certeza Garoto Esse é o guia Paulão O cara conhece muito Bora lá Tirar o peixe Mostrar para vocês aí Esse lindo tucunaré açu Olha o tamanho Olha o tamanho do peixe Deixa eu passar ele aqui rapidinho 22 libras Aí Pancadona Pancadona Olha o tamanho desse peixe Meu amigo Gigante Gigante Do tucunaré açu Aqui do Rio Preto Lindo demais Olha isso Tamanho desse peixe O peixe passa de 80 fácil Vamos medir ele Para mostrar para vocês Meus amigos Eu sei que vocês gostam de ver O tamanho do peixe Vamos medir ele Vou colocar ele na água Deixa eu pegar a régua aqui Molha a régua Molha a régua E aí Você que está em casa Assistindo Pura Pesca Já faz seu palpite aí Do tamanho do peixe Bora ver se você é bom de De olho Eu vou falar 8.2 8.2 Não, o Rani não pode falar 8.2 Eu já falei 8.2 8.3 8.3 o Rani E o Paulão 8.1 8.1 8.1 8.2 8.2 8.3 Bora ver aqui Só sei que é pesado Tá louco Te carrego aqui 8.1 8.4 8.4 8.4 Ninguém ganhou 8.4 Lindaço do Tucunaré Aí é turma Soltar Lindo Tucunaré 84 centímetros Não é todo dia Que a gente acha um peixe desse Isso demonstra Preservação A gente está pescando Num local que é Um rio exclusivo Só a operação Superaçu Entra aqui Não tem geleira Não tem gente Arpoando Não tem malhadeira Olha aqui o que você encontra Peixas 84 E pesado 22 libras Olha lá Os peixes daqui São quadrados Quadrados Olha lá Tucunão Muito obrigado Pela sua participação No programa Pura Pesca Eu quero agradecer Você que está em casa Também Por participar Desse dia de pesca Comigo Agradecer Rani Meu parceiro Um abraço Para o Tiagão Que está lá Na edição Paulão Muito obrigado Pelo dia de hoje Agradecer Os amigos Do Superaçu Marcelo Alex Geraldo Chip Toda a galera Lá do barco Também Que faz de tudo Para a gente estar aqui A gente está acampando No meio do mato Trouxeram Bebida Comida Local Para a gente dormir Gerador Para a gente poder Fazer essas imagens Então a gente tem que agradecer Também a galera Que está por trás E você Convido para estar junto No próximo programa Pura Pesca Tchau Música Tchau Tchau Tchau